Bom dia, boa tarde, boa noite, colher do bagulho, galera. Estamos de volta a mais um Café com Bagulho Talk Show. Eu sou o Hiro, o Papa de Rocketology. É, a maioria dos seus coaches vão te falar tu tem que treinar mais, tu tem que fazer mais, tu tem que hustle, tem que fazer, tem que fazer. Eu não. Eu tô aqui pra falar, tô aqui pra dizer tudo ao contrário do que você sempre escutou. Tô aqui pra falar até que tu tem que ser preguiçoso, é. Preguiçoso e tu vai acabar um dia desse mandando teu chefe pra puta que pariu também. Pera aí, como é que é? Primeiro, primeiro. Nota indiseção de responsabilidade. Primeiro, nota indiseção de responsabilidade de testemunhos de pancastê. Bem-vindo a esse aviso legal. O que você vai ouvir desse canal, desse Amerioca, pode fazer você tornar-se um punk e maconheiro. Logo, se tem tom sarcástico, não leve a sério. Se soa perigoso, não tente fazer isso em casa e em qualquer outro lugar. E se te ofende, é... Apenas não assista. O que é? Cancelado. Não, não pode cancelar. Isso é uma religião, logo, não pode ser cancelado. Então, se te ofende, não pode ser cancelado. Pois isso é uma religião. Obrigado. Então, é isso. Você ouviu bem, é? Talvez mande seu chefe pra puta que pariu. Tá louco. É, mas cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado. Porque dependendo de quem você é, pode ser acabado sendo promovido, é? Aconteceu comigo três vezes. Fiquei boladão. Mandei meu chefe pra aquele lugar. Acabei sendo promovido. Três vezes. Me fudi porque acabei ganhando mais responsabilidade. Mas é isso, galera. É isso. Bem-vindos aí à isenção de nota de responsabilidade de testemunhos de Pancastê. Pancastê. Se tem... Se te soa pregui... Se te soa perig... Eita, velho. Me fudi que ganhei mais responsabilidade.